Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, reverendíssimo Padre Silvano, paroco dessa belíssima Igreja do Senhor Bom Jesus, Padre Fábio, Diácono Gabriel, reverendas irmãs, paranifos desta noite, amados irmãos, podem sentar-se. Hoje iremos refletir sobre a importância da intercessão e da oração pelos filhos. Tomando como exemplo a fé e a persistência desta mulher cananeia, a qual nós acabamos de ouvir o relato do Santo Evangelho. A atividade apostólica de Nosso Senhor é muito intensa. De tempos em tempos, Nosso Senhor se retirava até mesmo para a região dos pagãos, para ali ter um pouco de paz e poder estar com seus discípulos e formar os seus discípulos longe da multidão dos judeus. Mas ali, naquela terra pagã, aparece uma mulher que não era do povo eleito, mas tinha uma fé e uma humildade que são virtudes tão essenciais para o povo eleito, para a nova religião a qual Nosso Senhor veio fundar. Como é importante a fé e a humildade para o cristão. E aquela mulher começou, de certo modo, a importunar, a gritar. De um certo modo, ela acreditava que Nosso Senhor é o Messias porque ela grita, Jesus, filho de Davi. As profecias diziam, a Sagrada Escritura nos diz da promessa de Deus que da descendência de Davi viria um rei do qual teriam reinado sem fim. É o reinado de Nosso Senhor. E aquela mulher proclama Nosso Senhor, filho de Davi, reconhecendo que Jesus era o Messias esperado. Mas Nosso Senhor não faz caso. E ela começa a gritar ainda mais, ao ponto dos apóstolos dizerem, Senhor, vamos desfazer dessa mulher porque já está a gritar, está nos importunando demais. E ela insiste, clamava ao Senhor que não escutava, mas Nosso Senhor, nesse silêncio, como que planejava já aquilo que Ele iria realizar. Ela não desiste, apesar da repreensão de Nosso Senhor. Primeiro Ele diz que Ele foi enviado para as ovelhas da casa de Israel. Mas ela continua insistindo e gritando. Engraçado que Nosso Senhor, em outra oportunidade, Ele vai dizer que Ele tem muitas ovelhas que não estavam ainda no redio. E que Ele veio também para buscar essas ovelhas para que houvesse um só rebanho e um só pastor. E aqui meio que Ele ignora essa mulher. Porque Ele queria provar a fé e sacar dessa mulher a virtude da humildade. Porque depois Nosso Senhor vai tratar com dureza. Era costume dos judeus tratar os pagãos assim. O cachorro para o judeu é um animal impuro. Então assim os judeus chamavam também os pagãos. É por isso que Nosso Senhor vai dizer. Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher não se zangou, a mulher não desanimou. Não se mostrou ferida com aquelas palavras duras de Nosso Senhor. Mas ela repetiu o seu pedido. E diante daquilo que parecia um insulto, ela conseguiu a misericórdia de Deus. O coração de Jesus, amados irmãos, é um coração cheio de bondade e de misericórdia. Mas Nosso Senhor espera de nós a fé e também a humildade. Nesta passagem do Santo Evangelho, nós vemos uma mãe que mesmo enfrentando tantos obstáculos, o silêncio de Jesus, a repreensão de Jesus, ela continua buscando a ajuda, o socorro para a sua filha. Essa história, amados irmãos, nos ensina lições tão preciosas sobre como devemos interceder, como o pai e a mãe devem interceder e rezar pelos seus filhos. Em primeiro lugar, a dor de uma mãe. A mulher canané estava desesperada pela condição da sua filha, que estava terrivelmente atormentada por um espírito maligno. Quanto sofrimento os pais e as mães, ao ver o sofrimento de um filho, preferiria muitas vezes sofrer no lugar do filho. Padecer no lugar do filho. Porque é assim o amor de uma verdadeira mãe e de um verdadeiro pai. A dor e a angústia dos filhos faz também causar sofrimento, dor e angústia nos pais. É natural que os pais busquem todos os meios, tudo o que tiver alcance, para aliviar um pouco, para ajudar os seus filhos. Depois nos ensina esse evangelho a busca pelo socorro divino, pela ajuda de Deus. A mulher cananéia foi até nosso Senhor, porque ela acreditava que nosso Senhor tinha o poder para socorrer, para curar a sua filha, que estava atormentada. Ela não se deixou levar pelas dificuldades, pelas barreiras, seja cultural, seja a reprovação dos discípulos que queriam a impedir, seja aquela reprovação de nosso Senhor. Da mesma forma também os pais cristãos devem buscar com todo empenho, com toda força, o socorro, a ajuda para os seus filhos com essa confiança, sabendo que nosso Senhor tem o poder de intervir nas suas vidas e na vida dos seus filhos. A oração, amados irmãos, a oração tem poder. Como é grandioso o poder da oração, porque a oração mexe, comove e move o coração de Deus para que derrame as suas graças, para que venha o socorro, o auxílio, a luz necessária nas nossas dificuldades. E muito mais a oração tem poder quando é um pai que está rezando por um filho. Costumo dizer muito na confissão, quando uma mãe, um pai, está sofrendo com o filho, com uma dificuldade, com uma situação difícil, a oração de um pai, a oração de uma mãe tem poder diante de Deus. E nós devemos crer, amados irmãos, neste poder da oração. Nosso Senhor que disse, sem mim nada podeis fazer. Sem ele nós não podemos nada. E com ele nós podemos tudo, porque para Deus nada é impossível. Certo dia uma menininha, uma pequena criancinha de sete anos, ficou sabendo de um pecador, ou melhor, de um criminoso, que já tinha sua sentença de morte declarada, e era um pecador e estava endurecido no seu pecado, não tinha arrependimento. E aquela criancinha sentiu muita pena, comoção, e começou a rezar pela conversão daquele homem, que daqui a poucos dias seria executado. E começou a rezar e teve no seu coração uma grande confiança de que Deus iria atender a sua prece. E ainda teve a ousadia de pedir um sinal a Deus. E que alcançaria aquela graça. O homem foi executado. Dias depois, essa criança lendo nos jornais, descobriu que aquele homem, na véspera da sua morte, por três vezes ele beijou o crucifixo. Era um sinal que ela queria, de que a sua oração seria atendida. Essa criança é a grande Santa Teresinha do menino Jesus. A oração tem poder, amados irmãos. Havia um grande pregador, missionário, que pregava missões, e a sua pregação era um fenômeno. Muitas pessoas se convertiam quando ele pregava. Muitas maravilhas Deus operava por meio da sua pregação. E ele começou a sentir-se orgulhoso, inflamado no seu orgulho, por causa do sucesso das suas missões. E Deus lhe revelou qual era o fruto das suas pregações. Com aquele frade, sempre, ele sempre é para a missão acompanhado de um irmão leigo. E aquele frade, que não era padre, era leigo, ele sentava lá atrás, na igreja, escondido. E enquanto o padre pregava, o leigo rezava. Senhor, abençoa a palavra desse meu irmão, a pregação desse meu irmão, para que dê frutos. E dava frutos de conversão. Então, amados irmãos, a oração, ela tem poder. Na vida de nosso Senhor, nós vemos, por exemplo, a dureza do coração dos judeus, de muitos judeus, diante da pregação de nosso Senhor, diante até mesmo dos seus milagres. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, os chefes dos judeus tinham o coração tão endurecido. Talvez é o maior milagre que Jesus ressuscitou. Jesus fez a ressurreição de Lázaro, porque Lázaro já estava há quatro dias dentro do sepulcro. E diante daquele grande milagre que muitas pessoas se converteram, os chefes dos judeus, o que decidiram? Vamos matar Lázaro. Porque Lázaro era a prova de que Jesus era o Messias. De que Jesus era Deus. Nem mesmo a ressurreição de Lázaro moveu os corações mais endurecidos. Mas quando nosso Senhor estava na cruz, rezando, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Ali aconteceu muitas conversões. Inclusive de muitos judeus que viram a ressurreição de Lázaro. Porque diz o Evangelho que muitos desceram do Calvário batendo no peito e reconhecendo que Jesus realmente era o Messias. E que Jesus era Deus. A oração de nosso Senhor. A conversão de São Paulo, nós também podemos aplicar os méritos da conversão de São Paulo. A oração de Santo Estevão, pedindo perdão por aqueles que estavam me assassinando. A oração tem poder. A oração move o coração de Deus. Mas, amados irmãos, a nossa oração deve ser persistente. Como a oração dessa mulher cananeia. Mesmo quando Jesus inicialmente não respondeu, e os discípulos sugeriram que expulsasse aquela mulher, ela persistiu. Uma fé inabalável. Ela estava determinada em alcançar aquela graça para a sua filha. Em nossa intercessão, pelos filhos, os pais rezando pelos filhos, mesmo que as respostas de Deus sejam demoradas, mesmo quando se enfrentem grandes desafios, a nossa oração deve ser persistente. Quantas vezes, amados irmãos, Deus, nosso Senhor, vai movendo a nossa vontade. Vai iluminando a nossa consciência. Quantas vezes nós experimentamos na nossa vida, do nada vem um desejo de rezar mais. É Deus com a sua graça nos movendo. É Deus visitando a nossa consciência. Quantas vezes vem aquele desejo, hoje eu vou à Santa Missa. e muitas vezes nós endurecemos o nosso coração a essas graças especiais de Deus. Aquele desejo de fazer uma visita ao Santíssimo. Aquele desejo de vir na quinta-feira na adoração. E talvez, amados irmãos, era aquela Santa Missa, era a comunhão naquele dia de semana, que estava reservada aquela graça, que eu estou pedindo há tanto tempo a Deus. Era naquela visita ao Santíssimo, que nosso Senhor estava movendo a minha alma, movendo a minha vontade. Era naquela visita que eu ia receber aquela graça, que eu tanto necessito. Persistência, amados irmãos, na oração. Ser constante. Mesmo que eu, se eu tiver pouco tempo para rezar, mas eu devo rezar todos os dias, com constância, com perseverança, para que se torne uma virtude. Já que a virtude é a repetição de atos bons, até que se torne um hábito bom. Mesma coisa a oração. De tanto eu perseverar na oração, eu vou criando o hábito de rezar, o gosto pela oração, o amor pela oração. E a oração é essa comunhão com Deus. Essa união com nosso Senhor. Aprendemos também nesse Evangelho que a fé move montanhas. Nosso Senhor fez um elogio à fé daquela mulher pagã. Mulher grande é a tua fé. Seja conforme desejas. E a filha daquela mulher foi curado no mesmo instante. A fé, amados irmãos, é um elemento crucial na intercessão. Precisamos crer que Deus ouve as nossas orações. Precisamos crer que Deus pode atender as nossas orações. Que Deus pode fazer até um milagre a qual nós estamos pedindo e suplicando. Na prática, amados irmãos, é necessário que rezemos muito com fervor e com persistência. Nunca subestimar o poder da oração fervorosa. Rezar diariamente pelos seus filhos. Apresentando diariamente as necessidades dos vossos filhos. Materiais e espirituais. confiar no poder de Deus. Ter fé que Deus está no controle das nossas vidas. Que o nosso nome está na palma da mão de Deus. Que os cabelos da nossa cabeça estão contados por Deus. Que o fio de cabelo da nossa cabeça não cai sem a permissão de Deus. Que Deus conhece as nossas lutas. Que Deus conhece os nossos sofrimentos, as nossas angústias. sobretudo dos pais para com os sofrimentos e as dificuldades dos filhos. Mesmo que a resposta de Deus demore, nós devemos continuar confiando em Deus. Interceder com amor como aquela mulher cananeia. Amar profundamente os seus filhos e mostrar esse amor através da oração, da súplica, da intercessão como aquela mulher diante de nosso Senhor. É importante, amados irmãos, ser um exemplo de fé para os seus filhos. Demonstrar para os filhos a importância da religião, a importância da oração com o exemplo. Que os vossos filhos vejam a piedade, a devoção, o amor a nosso Senhor estampado nos pais, nos senhores. e naquele exemplo de oração, eles possam reproduzir um dia isso nas suas próprias vidas. Se recordar, meu pai era um homem de oração, meu pai era um homem de Deus, temente a Deus. A minha mulher, a minha mãe era uma mulher honesta, a minha mãe era uma mulher de oração. Um exemplo, porque se a gente fala, fala e não faz, isso não serve para os filhos. Agora, quando eles veem que os pais têm de verdade um amor a nosso Senhor, um gosto pela oração, uma vida de piedade, de luta para fazer a vontade de Deus e viver de maneira cristã e honesta, os filhos vão imitar sem dúvida alguma os seus pais quando estiverem na vida adulta. e os pais devem sobretudo pedir os bens espirituais para os seus filhos. Veja um exemplo de Santa Mônica que rezou mais de 17 anos pelo seu filho Agostinho. A sua oração era simples. Senhor, dá-me a graça de ver meu filho sendo um bom cristão. 17 anos. Quantas mães que nós não conhecemos que certamente rezou a vida toda pela conversão de um filho e talvez em vida não viu essa graça, só viu lá do céu, mas perseverou todos os dias pedindo, suplicando, Senhor, que meu filho se torne um bom cristão, um fervoroso católico, que ele saia do caminho do mal, desejar o céu para os filhos. Porque se nós damos tudo materialmente, temos tudo para os filhos, tudo. Roupa, presentes, carro, faculdade, e não demos a religião, não demos nada. falhamos na missão de pai e de mãe. Santa Rita de Cássia desejava e pedia a Deus que seus filhos, que ele levasse seus filhos antes que eles cometessem um pecado mortal de vingança. Queriam matar o assassino do seu pai e ela começou a rezar pedindo a Deus que os levasse. Branca de Castela, a rainha Branca de Castela, mãe do grande, São Luís, rei de França, ela dizia, meu filho, eu prefiro ver-te morto aos meus pés do que ver-te cometendo um pecado mortal. Essa mãe entendeu, essa mulher entendeu que muito mais vale a salvação eterna do que os bens e prazeres desta terra. se damos tudo aos nossos filhos e não damos Deus, não conduzimos os nossos filhos para Deus, nós falhamos terrivelmente na nossa missão de pais, de educadores. Ah, padre, mas meu filho já é grande, a gente vê o sofrimento de muitas mães, de muitos pais que fizeram de tudo, que conduziram seus filhos na infância e na adolescência, na prática da religião, que deram um bom exemplo, mas na vida adulta os filhos se afastaram de Deus, são livres, mas não deixe de tempos em tempos de dar um bom conselho, meu filho, telefonema, meu filho, vá à santa missa, meu filho, busque praticar religião, como é importante a religião, de tempos em tempos um bom conselho e sobretudo, amados irmãos, o joelho no chão, o jejum, o sacrifício, a oração pelos filhos. É isso que Deus, nosso Senhor, espera do coração generoso de uma mãe e de um pai cristão, que seja uma coluna de oração no seu lar, intercedendo, pedindo, suplicando, e somente lá no céu, o pai e a mãe cristã irá saber o bem das orações feitas na madrugada pelos filhos, das comunhões, dos rosários, quantos livramentos até aqui na terra de uma morte repentina, de uma morte quando estava em pecado mortal, de uma doença fatal, e muito mais os bens sobrenaturais. A história, amados irmãos, desta mulher pagã é um poderoso lembrete do impacto, da força, da oração, da intercessão, do poder na vida dos filhos, o poder de intercessão de um pai e de uma mãe. Que os senhores possam, como essa mãe, como essa mulher pagã, que com certeza alcançou a graça da conversão estando diante de nosso Senhor, buscar com fé e persistência a salvação da vossa família, dos vossos filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. amados assim, amados. Amados.